PUSSAÇÃO DEMONÍACA PUSSAÇÃO DEMONÍACA PUSSAÇÃO DEMONÍACA Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de PUSSAÇÃO DEMONÍACA e relatar um caso bastante sinistro que aconteceu em Inglaterra. Mas antes peço que me ajudem a divulgar o canal. Para isso basta partilharem os vídeos nas vossas redes sociais. Escolham, por exemplo, o que mais vos agradou e partilhem-o. Desde já, o meu muito obrigado. Se são novos por aqui subscrevam o canal e cliquem no sino para não perderem os novos vídeos. Vamos lá então à PUSSAÇÃO DEMONÍACA de George Lukins. PUSSAÇÃO ESPIRITUAL POSSA ESPIRITUAL ou subjugação é a crença paranormal ou sobrenatural segundo a qual almas, espíritos, demónios ou outras entidades imateriais assumem o controlo de um corpo humano. Normalmente, prejudicando a saúde e o seu comportamento. O conceito de possessão existe em quase todas as religiões. Segundo consta, os mais suscetíveis de serem possuídos são pessoas espiritualmente fracas ou com baixa autoestima. E vamos agora falar num caso bastante sinistro. O CASO DE GEORGE LUKINS No sábado, 31 de maio de 1788, o reverendo Joseph Easterbrook foi alertado para um estranho caso, o de George Lukins, um homem que afirmava estar possuído pelo demónio. Foi um dos paroquianos do reverendo, a senhora Sarah Barber, que lhe contou sobre a aflição de Lukins. Ela contou-lhe na altura em que o reverendo visitava a sua aldeia. Ela disse estar bastante perturbada com o estado de saúde de um homem que ela conhecia. George Lukins, um alfaiate, tinha sido um filho de bom caráter. Era mesmo um homem que frequentemente costumava ir à igreja. No entanto, nos últimos anos, o seu comportamento mudou completamente. Durante a sua estadia na aldeia, ela relatou ao reverendo que testemunhou o infeliz homem tendo convulsões várias vezes ao dia. Convulsões durante as quais ele cantava e gritava em vários timbres. Alguns dos quais não se assemelhavam a uma voz humana. George foi então colocado sob os cuidados do Sr. Smith, um conhecido médico de cirurgião. Com o passar do tempo, muitos outros médicos prestaram auxílio, tanto ao Sr. Smith como ao seu paciente. Mas, tudo foi em vão. Nenhuma cura chegou a ser encontrada para a misteriosa doença. O próprio George declarava no meio dos seus ataques que nenhum médico poderia ajudar. Muitas das pessoas da aldeia estavam convencidas de que o homem estava enfeitiçado. O próprio George declarou que estava possuído por sete demónios. depois de ouvir a história da Sra. Barber, o reverendo Easterbrook solicitou que George Lukens o visitasse. Nas anotações do reverendo, ele descreveu como George fazia ruídos terríveis enquanto o seu corpo convulsionava. O reverendo escreveu ainda que o homem era incapaz de ouvir expressões religiosas ou mesmo rezas sem se contorcer com dores. Outra testemunha publicou uma carta no jornal local. Nesta carta, ele descreveu como George muitas vezes dizia com uma voz assustadora Eu sou o próprio diabo. Ele cantava depois canções de arrepiar numa voz rouca e sinistra. Dizem que em certos períodos do ataque ele ficava tão violento que um assistente era sempre obrigado a estar próximo para impedí-lo de infligir alguma lesão a si mesmo. No dia 13 de junho o reverente Easterbrook e vários dos seus amigos e colegas reuniram-se com George na sacristia da igreja. Eles começaram a rezar o que imediatamente levou George a convulsionar. O seu ataque tornou-se mais violento até que ele falou numa voz rouca e profunda que nunca iria desistir de George. A voz disse ainda que qualquer tentativa de ajudar o homem faria com que ele sofresse mil vezes mais. A voz começou então a cantar de uma maneira muito pouco usual. Gabava-se do seu poder, jurava vingança contra o desafortunado George e contra todos aqueles que se atreviam a opor-se a ele. À medida que a sessão continuava, outras vozes se manifestavam. todas elas recusavam-se a soltar George e advertiam contra toda e qualquer tentativa de ajudá-lo. A certa altura uma voz declarou Eu sou o grande diabo. Isto antes de fazer George ter violentas convulsões. Até mesmo dois homens tiveram dificuldade em contê-lo. Quando perguntaram à voz porque se tinha apoderado de George ela respondeu para que eu possa mostrar o meu poder a todos vocês seus fracos homens. Apesar do seu pequeno e enfraquecido corpo George sofreu violentas convulsões durante todo o processo. Orações para a sua libertação foram feitas inúmeras vezes. Rezas em nome de Deus e Jesus Cristo foram feitas também repetidamente. Quando a sessão atingiu o seu clímax um dos clérigos ordenou em nome do pai do filho e do espírito santo espírito maligno afasta-te desse homem. As convulsões e agonias de George ficaram ainda mais fortes. Ele estava agora gritando de tal forma que os gritos mais pareciam uivos de um lobo. A sua dor era visivelmente imesurável. Até que subitamente ele se calou. As convulsões pararam. O homem ficou inconsciente. Quando voltou a si parecia outra pessoa. O diabo tinha finalmente libertado George. George Lookins anteriormente e repetidamente declarado pelos médicos como incurável ficou repentinamente curado. quer se acredite ou não em possessões demoníacas e que estas pessoas são possuídas por um espírito a verdade é que estas entidades respondem com pavor à palavra proclamada de Deus ou do seu filho Jesus Cristo. E como costumo dizer cabe-vos a cada um de vocês decidir no que acredita. E ao fim de mais um vídeo espero que tenham gostado. O que é que vocês acham? Acreditam em possões demoníacas? Ou será que estas pessoas sofrem apenas de uma doença? Algum de vocês já presenciou alguma situação semelhante? Digam-me nos comentários. E para terminar só me falta pedir que me ajudem a divulgar o canal. Para isso escolham o vídeo que gostam mais e partilhem-no nas vossas redes sociais. Desde já o meu muito obrigado. E despeço-me com o habitual. Tudo de bom para vocês para aqueles que vocês amam e até ao próximo vídeo.